Voltamos, caralho de asa! Um dosso em história, o quadro mais abominável do YouTube. Sejam bem-vindos. Hoje nós temos a caixa... Ihuuu! É São Pará! Não é o Pará. Tivemos um desfalque, amigos. Porque o entrevistado hoje, ele vai falar de drogas, sexo, rock'n'roll. Ele é doido, ele é doido. Hoje ele vai quebrar a porra toda falando de pessoas que são drogadas em altas sociedades do momento. Uau, uau! Uau, uau! Lançamos de palmas pra ele que saiu da caixa. O Emerson Pará. Uhuuu! Uau, uau! Boa noite, senhores. Tudo bem? Boa noite. Você queria pegar aí minha mão? Meu nariz. Porque você já tá comigo a noite inteira. É um negócio muito desagradável ficar pegando na sua mão. Tava pegando, eu sei onde ele tava pegando, tá? Tava pegando na hora? Tava pegando no saco. Mas não é pouco ali, ali do lado. Você vai ver o quanto você é chato hoje. Hoje tu vai pagar o que você fez com todo mundo, entendeu? Hoje. Você é drogado. Você é drogadíssimo. Você a gente conhece desde pequeno. Que vontade de levar pau é essa que eu não tô entendendo? Você é de pedra. Calada! Eu tô ficando louco. Me dê alguma coisa pra beber. Au, au! Eu adoro. Eu sou doido. Au, au! Ele é você. Você vai gostar. Ele tá me agraindo, papai. Eu vou ser igual você hoje. Ele é você. Fecha a caixa. Fecha a caixa. Calada! Quando é você, desgraçado. Você quer ficar falando, né? Desgraçado. Você vai querer beber o quê, meu irmão? Ele é você. Ele é socorro. Eu adoraria um isqueiro. Um isqueiro? Eu vou tocar fogo nessa descaça dessa casa. Não, não. Eu adoraria beber uma cerveja. Eu vou parar. Tenha compaixão. Dá alguma coisa pra beber fogo. Eu adoraria beber uma cerveja daquelas de rico. Ele já deixou a cerveja aberta? Veio o câmera mesmo. Eu que planejei tudo. Oi? Ah, no teu dia você quer isso, né? Cala a boca, satanás! Ele é drogado, Ceará. Ele é drogado. Ele é drogado. Deixa eu ver a caixa aqui, ó. É drogado. Ó, e nem tem cor de cerveja. Tem cor de suco de maracujá. Saúde, meu amigo. Cerveja de quintal artesanal? Cala a boca, para a boca. Ah, agora você me manda cala a boca, né? Mostra essas duas fumador de pedra pra tu. Comeu tudo. Mentira, essa aqui é ansiedade pura, cara. Eu tenho muita ansiedade. Eu não fumo pedra, Maranhão. É, não é pedra. Quem é quem fuma pedra? Essa desgraça aqui, né? Eu não fumo pedra. Você assumiu isso, querido. Hoje o Pará vai falar de amigos, amizade. Amigo é coisa! Amigo é coisa! Au, au! Au, au! Sangue de peixe do tempo. Eu tô assim mesmo? Você é pior que isso. Eu tô... é relax. Porque eu não fumei pedra hoje. Igual você que fuma todo dia. Ele é drogado, cara. Ele é drogadíssimo. Ele é drogado. Mas agora ele disse que é universal, ó. É o drogado universal. Ele tá com essa polo que ele comprou no brechó e fechou o pé. Isso é uma polo daquela que tem um cachorrinho. É Big Will. Big Will? Big Will. Vendo só no shopping. É roupa de shopping. E você não pode amar. Tu não sabe o que é isso, não, não, gente. Tu não veste roupa. Só é uma caixa. Só é uma caixa. Ai, meu Deus. Eu quero ficar com essa caixa. Ele tá julgando o que ele é. Ele mirou no pastor. Agora ele é o ex-vendedor de alfajor. É essa caixa que não bebe, não? Não. Mas por que essa desgraça daqui? Essa caixa é evangélica, meu Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Ele é universal. Ele é muito feio. Auaau. Como é que é? Auaau. Viu como você é chato, meu amigo? Você é insuportável. Eu não estou com nada. Não é nada chato. Você é ele. Ele é você, a mãe. Auaau. Menino feio. Dá uma molestia. Mais uma vez. Auaau. É feio de novo. Vou falar de amigos. Puxa. Ai, melhor. Você queria falar de amigos, vai. Fala. Grave, meu amor. Eu tenho passado tanta vontade aí dentro, meu amigo. Só moer o bico. Só moer o bico. Que moer o bico o quê? A caixa bebe com vontade. A caixa é pé. Eu sou de Jesus. Estamos tentando arranjar alguém. Não seja fuleiro, bêba. Que desgraça. Ele deixou pra pinto, eu acho. Troca essa desgaste. Eu chupo também, vai. Êêêêêê. Vamos falar de amigos. Ah, uau. Você já teve alguma experiência muito ruim com os seus amigos? Bastante, meu amigo. Eu estou ruim. Já teve bastante? Várias decepções? É isso que eu ia falar. Várias decepções? Você lembra quando a gente era menino? Que daí tem o que a gente pegou, de comer cu de pessoas assim. Ele me contou hoje que o segredo dele, qual que é o seu segredo? Conta o seu segredo pra ele, é claro. Que ele me falava, ei, vamos trocar cu, vamos. Eu quero dizer um negócio muito claro. Esse negócio de trocar cu, quem come primeiro é sempre o beneficiado. O primeiro do trenzinho. Você já deu cu, caixa do satanai? Fecha a caixa. Ah, mas pode estar morrendo aí. Esse é um sim. Fecha a caixa é um negócio que as pessoas do YouTube topam fecha a caixa e me encalei. Au, au. Quem cala, consente. Saúde, meu amigo. Vamos falar de trocação de cu. Então, a amizade começa a trocação de cu. Quando a gente era menino, a gente dizia, vamos trocar os cu. Não estava fazendo nada. Era assim que você chamava os seus amigos? Troca cu. Você falava como pra eles? Mas por que tinha que ser só com os amigos? É porque com o inimigo eles botam com força. Se você for trocar... Já trocou o cocô com o inimigo? Eu não gosto de estar perto de energia ruim. Pois é. Só com os amigos. Não, não, não. E o Ceará era teu amigo, né? O pior é quando a energia ruim entra por trás. Esse negócio de você bulir com o cocô é uma coisa amável. Você, né? Na Paraíba eu só... Eu nunca usei cueca. Você usou cueca lá? Algumas vezes. Dos outros. Eu nunca usei. Eu só usava um caçãozinho mole. Mas que, meu, tem... O que você usava um caçãozinho mole? Aqueles caçãozinho mole sem cordão, sabe? Que você fica assim com o menino balançando... Calção que passa a gente ficou mal? Ai, gostou? Mas ele nem tem, cara! Ele gosta que nem tem. Mas beba de verdade. Beba! Por isso a tua mãe inventou alcoólatra. E falou pra mãe que não bebe. Sim! Sabe aqueles caçãozinhos que você... Ou a gente usava cueca ou usava cação. Sim. Pra ter dois gatos. Isso é ruim da porra. Você toma essa coisa ruim aí, cara? E aí? E aí eu brincava com os meus amigos. E aí um dia eu estava com o meu amor brincando de polícia e ladrão. Você já brincou de polícia e ladrão? Não bastante. Você era o polícia ou era o ladrão? Eu sempre escolhi ser o ladrão. Porque ele roubava os cu do cara. Ele roubava os cu do cara. Não é nada disso. Provavelmente você fez isso ainda agora, mas tudo bem. O ladrão ele se esconde. Você sabe quando a polícia fica lá, não é? Contando um, dois e os ladrões vão se esconder. E a gente tem aquele tempo de se esconder. E eu falava pros meus amigos. Eu tenho um lugar pra gente se esconder, meu amigo? A onda de uma caixa d'água. Caixa d'água? Vazia de umas casas aqui. Tava em construção? Sim. Olha com quem que você anda, senhora. Eu sei. E eu e esse meu amigo entramos nessa caixa d'água. Que existe todo um movimento pra você ir. Romântico, romântico. Sim. Começou a tocar a dilibante? Esse menino... A dilibante! Não, na parede nós não cantamos em inglês, não. Tinha jeito mesmo. Ele era da época da calcinha ou preta? Não cantava ninguém. Eu não cantava ninguém. Na Vilma. Quando eu decidia ser um ladrão, eu já tinha o meu plano. Eu falava pro meu amigo, vamos entrar na caixa d'água. Por isso que você é caixa. E eu falava pra ele, você fica aqui vigiando dentro da caixa. Ele entrava na caixa e ficava olhando. E eu ficava atrás dele. E aí eu dizia, você está vendo alguém? E aqui é horrível. Ele tá sentindo alguma coisa? E ele ali olhando e eu disse, a polícia tá vendo? Só balançando o gingal. Gingal é o nome da minha pimba. E aqui, você fica só olhando por cima das costas do seu amigo. Por que gingal? A sua rola tem nome? Você tem rola, caixa? A minha é o Gutinho. Fecha. Você sai da cidade? Você também. E eu ficava ali só no balançado. E aí, caçãozinho, a pimba, e eu só enfregando. Ficava assim. E qual que é a técnica? Quando você passa rola em uma pessoa e essa pessoa não se manifesta, o que isso significa? Olha o cara. Ela gostou! Acertou, miserável! Tamo junto, meu amigo. E aqui, eu dizia, você está vendo a polícia vindo? Você está vendo a polícia? Cadê os meninos aqui? Eu só no movimento aqui. Esse cara é doente, será? Ele tem demência. Ele tem demência. Eu nunca mais vou andar com o pará. Vai comer meu... Muito bom, meu pai. Aqui, a amizade é da gente. Caixa, meu mojento. E eu só aqui passando uma pomba no meu amiguinho, e eu ficava sentindo... Pará! Eu não sou mais o seu amigo! Se você entrar na caixa d'água comigo, eu ligou. Eu não sou mais o seu amigo. E você tem vários sinais quando uma pessoa quer lhe dar o botico? O primeiro sinal é quando ele levanta o botico aqui e diz assim, eu não estou vendo nada não. Eu digo sim, meu. Nós estamos mais brincando de polícia ladrão. Eu vou comer esse infeliz. Só? Quer entrar na caixa d'água comigo, satanás? Eu estou ficando com água na boca. Continue. Já, já. Continue, meu amigo. E nesse movimento, você vai ali, por ali, está vendo? Não estou não. E aqui, você vai com essa mão aqui, com esse dedo... Peraí, a mão. Aqui? No critórios da moça. No critórios? Era eu? Tem outro menino que já viu no critórios? Olha. Critórios de dois sentidos. Ele está despedido. Demita. Por quê? Aqui eu só vinha com a mão aqui... Olha. A beirada do cação. Você já abaixou no cação, entendeu? Olha o cação como é que eu estou abaixando aqui. Abaixando aqui no baculês do caba. Aí você já balançando e o caba está ventando. Ele está deixando, entendeu? Ele está deixando. Está claro que eu estou passando já o dedo aqui. Como é que é movimento? Ninguém. Não está vendo ninguém, não. Tem que soltar nós dois aqui dentro da caixa d'água, é? Ele está de pau duro aqui do meu lado. Eu estou vendo. Não, não mais não. Eu tenho o Estefano. É mentira. Está de pipi duro, né? Estefano, Estefano. Eu estou vendo. Desculpa. Só abaixo do calção. Baixo aí. Amor, você tem que entender. Porque todo mundo estava brincando de polícia e ladrão. Eu não. Não. Eu não tenho um objetivo. Sim. Esse objetivo era... Não. Eu estou balançando esse dedo aqui. Esse dedo já me ajuda. Pois é. Só isso. Esse dedo aqui tem tanto do valor. Só isso. Sempre que aconteceu alguma coisa com a minha mão, só protege esse dedo. Se perder esse dedo... Esse dedo aqui eu chamo ele de tira-cação. Ele tira-cação. Esse cara é doente, será? Ele é doente. Estou ensinando coisas. Isso era no meu tempo de criança. Você também brincava disso, papai? Eu brincava no pé de caju. Hum... De trás das casas populares... Aprenda. Tinha um pé de caju. Onde se juntava 15 meninos para bater punheta no pé de caju. Um 15. Para bater... Um batia para o outro? Não. Era cada um na sua gaia. Essa desgraça dessa caixa aqui está me estranhando, papai. Era cada um na sua... Você é muito pior. Fica quietinho. Era 15 meninos cada um. Já conta essa história. Era cada menino um na sua galha. Pode ficar com a caixa para tu. Ficava na galha só. Aqui eu posso beber toda hora. Eu poderia beber mais uma cerveja dessa de rico? Ah, uau! Isso é uma aí, papai. Eu poderia, papai? Só... Se o senhor autorizar, é claro. Deixa eu lhe contar a história. Vai, deixa... Conta a história dos 15 meninos! Fabrício, você pode, por gentileza, o nosso cameraman pegar uma cerveja azulzinha, pensa no animal... Puxa amor... Desculpa, eu não quero fazer esse dedo garçom, amigo. Eu mesmo nessa caixa vendo... Eu sou meio acerto que eu passar aqui é que ninguém me dá nada. Nada! Eu tô sentindo o drama da caixa. Tava no pé do caju, não tava lá na caixa popular. E aí tinha um poço na frente de casa, que é o nome da Caio Cabelo. Não, isso é minha. É o nome da Caio Cabelo. Obrigado, meu amigo. Você é muito bom. Eu adoro esse menino que filma a gente. Ela tá bebendo cerveja. Ele vai te levar na caixa. Não, esse cara aqui... Esse cara aqui... Esse cara aqui... Esse cara aqui... É Eisenbarde? É Eisenbarde? É Eisenbarde? Quer que é Eisenbarr? Eisenbarr, se vocês quiserem... Não paga nada pra nós! Mas se quiser... Fala embaixo com a cerveja... Se vocês quiserem, é de verdade. Eles não quiserem. Eu aceito sim! Nós queremos, mas eles não pagaram até agora. E Eisenbarr mais gelado do Amazém do Alemão. É a melhor. Amazém do Alemão. Oferecimento caixa. Eu gosto de beber quente, que dá uma brisa do crock. Continue. 15 caras no negócio lá. Você tava contando. 15 caras no pé de caju. Batendo punheta ao mesmo tempo. Esse pé de caju se tremia inteiro, amigos. Imagina isso aqui, ó. Eita, que sensação, Magni. Fala pra vocês no Pinheiro. Cada menino na sua gaia. E tome punheta. Todo mundo vendo o outro? Hã? Um vendo o outro? Não, tava cego. Mas vendo o quê? O quê que eu vou estar batendo punheta e olhando pra outra pessoa? Era tudo cego. Era uma arte de menino cego. Mas é isso que eu tô dizendo. Ele tá dizendo como se não estivesse olhando nada. Bebe, desgraça. Bebe. Não posso beber. Cara, agora que eu vi que meu óculos... Tá com uma tampinha. Isso é um sinal, papai. Pegue um isqueiro. Ó. Fogo na caixa. Que cena dessa. Ó meu óculos, ó. Ele te segura tampinhas, Magni. Isso é óculos de rir, papai. É um material diferente. É a Armani. Eu tô vendo aqui. Olha a Armani. Mostra aqui. E é pra aí, papai. Como evoluíste, hein? Tô quase se afogando toda hora. Por que essa miséria? Tô com a tosse do cachorro. Vamos, papai. No pé de caju. O senhor dando um boutique pra 15 meninos. É, eu falei. Eu sabia que era isso. Eu te entendo. Tô brincando. Viramos amigos. Eu e a caixinha. Eu nunca virou amigo da caixinha. Obrigado, meu amigo. Você é magnífico. Uau, uau. Uau, uau. Seja amigo de tal do mundo. Uau, uau. Ei. Continue. Me conta. Tava dando um paquinho. Cara, é impossível. Eu vou rasgar, botar fogo na caixa. Porque quando é um paraqueixado na caixa, é outro serupante além da caixa. Enfim. Vamos lá. E aí o que aconteceu? E aí ficava 15 meninos em cima do pé de caju, batendo punheta ao mesmo tempo. Daí o Ceará é chamado, conhecido como sola, batendo sola. O pessoal começou a falar que debaixo do pé de caju, de trás das casas populares, tinha uma visagem. Ei! Sabe o que é visagem? Júnior! Júnior! Tom. Pessoas descobriram você que... Ele é doido, será isso? Ah, Júnior, a gente... Esse cara é doido de visagem. O Júnior tem quantos anos, Pará? O Júnior já me acompanha faz um bom tempo. Vendo o tempo da pedra, né, Pará? Oi? Uau! Pera, você conheceu o Júnior aonde? Eu... O Júnior, ele... O Júnior, ele apareceu assim, ele... Né, Júnior? Ele tem me ajudado muito. O Júnior apareceu, acho que eu tenho uns 18, 19 anos. Quando o Júnior apareceu na minha vida, obrigado, papai. O Júnior, ele já me livrou de tanta coisa, sabe? Por exemplo, cite um. Da polícia, por exemplo. Ele avisa. O Júnior vê a polícia. Ele sente. Por exemplo. Sentir vontade de ir buscar um brinque. Então, ele te acompanha desde o polícia ladrão lá, e daí você ia comendo os outros e o Júnior avisava. Tá, Dino? No tempo de polícia ladrão que eu dava nos meus amigos, aquele plano não era meu. Eu fiz aquele plano. Aí o Júnior... Você fala... Fiz o Júnior aqui em Curitiba devido às orações da minha mãe. Mamãe orava muito, pedia um anjo pra mim. Eu tenho certeza que o Júnior é coisa de mamãe. Porque eu vivia muito da noite, né? Eu gostei muito da noite. Eu fui um cabo aqui com 13 anos de idade, eu acho, em Curitiba. Eu fui o único cabo que tinha passagem livre no Gato Preto. Olha que coisa sensacional. Eu tinha meu nome escrito pra eu entrar no Gato Preto. Eu sou seu fã. Eu tô gostando dessa cajota. O Júnior tem quantos anos? Ele tem um bocado. Ele é de 18... Júnior! Quanto? As pessoas vão achar que é mentira, que é mentira isso aí, mas é verdade. Ele fala com o Júnior. Ele fala sozinho. Uau! Respeita ele, não ajudei, meu filho. Vixinho. Quanto? A gente também não sabe não, mas a gente quer um bocado. É do tempo Matusalém. Júnior, oi. Ajuda pessoas na terra. Você tem um Júnior? Eu tenho uma caixa. Tá imútil. Uau! Faz tempo, isso aqui deve ter uma caatinga. O braço é o mais lindo que ele tem. Oi! O Júnior sente coisas, papai. Por exemplo, se eu estiver indo em algum lugar muito perigoso... O que que o Júnior fala? Ele começa a me catucar. Ele começa a catucar, ele começa a passar a noite. O Júnior que foi, ele deu uma ameaçada. Aquele ele faz coisas. O Júnior é tão danado. Não é, Júnior? Ele me faz raiva. O Júnior sai. Tá vendo o Júnior no carro, hein? Eu disse assim, Júnior, eu tô indo ali. Às vezes eu tenho meus rompantes, né? Volta! Aí eu entrei no carro, liguei o carro. O Júnior, escutei o Júnior correndo. Escutei correndo escada. Sempre vejo ele. Ele entrou no carro. Eu liguei o carro, saí da garagem muito ligeiro. Eu já comecei ele me catucando, mesmo na costela. Ele sabe que eu odeio cócega. Eu tenho raiva de cócega. Eu odeio que ele me faça cócega. Sovaco do Júnior, por favor, querido. Deixa de brincadeira. Eu estou indo ali, vai ser rápido. Rapaz, eu estava me aproximando do beco. O Júnior teve uma agonia muito grande. Ele me pegou. Ele começou a me chapulejar. O Júnior saia de cinto. Ele não anda de cinto, né? Ele lavou. Ele fica no carro. Ele tira a brisa dele, meu irmão. Ah, entendi. Sabe o que é que ele faz? Ele anda com a cabeça pra fora. O Júnior não anda porque... É uma parada que é eu e ele. As pessoas não veem ele. Quando ele não quer roupa agundar, você sabe onde é que ele anda, velho? Ele sai de cima do para-brisa, velho. Ele fica segurando no limpador, velho. Você não vai não, meu irmão. Meu irmão, eu quero ir. Você não vai. Ele é uma coisa que me protege. Eu tenho o meu Júnior. Também conhecido como anjo da guarda. Você não tem, querido. Eu não tenho igual esse aí. Ninguém tem. Ele ajudou um dia. Eu estava indo para um lugar muito perigoso. Estava indo passar. Mas ia ser muito ligeiro. E nesse dia ele monta no para-brisa. Ele fez eu parar. Eu voltei muito irritado. Mas alguns metros assim eu vi. Sabe aquele frachilete? Você sabe o que é um frachilete? Caixa besta-fera. Eu não sei. Naturalmente. Você é menino de prédio. O frachilete... Ah, uau. Toma, caralho. O frachilete é uma lâmpada que balança. Você sabe o que é frachilete? Giroflex. Pia que diz isso. Ah, eu traduzi. Frachilete é aquela lâmpada que tem rima da viatura. Caixa entende caixa. Uau, uau. Uau, uau. Continua. Isso aqui tá muito ruim. Tá ruim com força, vai. Um frachilete é a lâmpada da viatura. Júnior estava me avisando. E eu voltei. Como é que o Júnior estava? Em cima do... Ele anda e rima do parabriso quando ele se irrita muito. Pra fora ou pra dentro? Pra fora? É muita loucura pra nós, não? Tu vê o teu anjo da gorda? E tu tem anjo da gorda. Esse foi uma história falando de amigos. Ah, uau. Tem mais algum acompanhamento para? Tem os é bom. Tem os meus amigos noia. Que isso? Não, não. Eu quero até insticar o vídeo. Que você falou que ia falar de noia. Do noia pobre e noia ali. Qual que é a diferença? Será que a sociedade vai gostar, hein? Vai, vai, vai. O que nós queremos é droga. É pedra. Você gosta de pedra, mas quem é meu pedra. Palavras dele. Ponto, ponto, vai. O noia pobre. E esses rapazes drogados é considerado como um drogado, né? E o noia rico? Era um dependente químico. E você era o quê? Dependente químico. Não, ele era noia mesmo. Você é noia. Calma. Ele tem cara de noia. Eu faço parte dentro da sociedade dos pobres. Eu sou o quê mesmo, hein? Noia. Universal agora. Noia, você é noia. Você é pedra. Igual de pedra. Fábio Assunção é o quê? Eu gosto muito daquele menino. Ele é recuperado. Ele é vítima da sociedade. Eu prefiro não falar do seu Fábio. Eu gosto tanto dele e... Eu quero que o seu Fábio se foda. Eu nunca me dei um real pro... Ele não quer. Nunca fez o meu show? O senhor é incrível, seu Fábio. Venha no show. Venha no show. Você é incrível, seu Fábio. Alta! Você não queria ser ele na... Eu queria ser ele num tempo que ela era nova e comia aquelas bichas da gruta. Eu queria ser ele na novela Rei do Gado. Eu sempre fui apaixonado pela Lavinha Vlasaki. Como é que é o nome da bicha? Lavinha Vlasaki. Ela deve estar com 82 anos. Eu foda-se. Eu comeria ela incrivelmente. Ele é a lenda, filho. E eu sou a lêndia. Eu sou inglês. Eu comeria aquela Lavinha Vlasaki. Eu sempre... Lavinha Vlasaki. Eu sei que esse vídeo nunca vai chegar em você, que você é uma pessoa politizada, inteligente, mas se você separar do seu marido, eu assumo as crianças, eu caso com você. Vê pra nós! E se chegar, desconsidera. Ninguém... Não é nada disso, dona... Flavinha... Lavinha Vlasaki. Lavinha Vlasaki. Isso! É a minha mais bonita que eu já vi na televisão. Ela, que ela tá velha rica. Não, ela não. Ela tá velha. Ela tá magnífica. Eu procuro sempre... Eu sempre procuro ela no... Nudes? No Google. Tem nudes? Não. Ela tem OnlyFans? Não. Ela é a filha do Bruno Mezenga. Eu pago OnlyFans dela. Se tiver, eu pago. Não tem, cara. Peque de pé. Peque de pé. Lavinha Vlasaki. Se você quiser... Não. Namorar um comediante. É, não. Não quero ver. Bonito. Não, peraí. Eu mando a mulher que mora lá em casa e sai da minha casa. Ela sabe. Não. Dona Fabrícia, não. Boli com Dona Fabrícia, não. Se a Lavinha Vlasaki me quiser... Você pode ser o crampo. Pera, não mexe com ela na minha. Dona Fabrícia, não. Vai ser Dona Lavinha Vlasaki. Se você me quiser, eu quero... Esse vídeo vai pro ar mesmo? A Fabrícia vai deixar? Eu tinha muitos poucos anos quando a senhora... Quando eu queria assim, ó. Isso era uma cara que o senhor tinha de novo, papai. Deixa isso pra lá. Mas eu queria ir até hoje. Você sabe? Pega a foto de Fabinha Labaga aí na internet aí. Bota aí como é que tá a Fabinha Labaga. Acho que o senhor não faz diferença, né, papai? Você que é todo mundo, você também queria Kelly Key. Eu conheço você. Eu falo direitinho com ele. Você tá falando coisa assim? Por que caixa da miséria? Você falou que queria Kelly Key. Eu te conheço. Poxa, essa miséria tá mexendo com o senhor, papai. Não, a Kelly Key eu queria com um sarrada. Eu prefiro sair fora. Eu caso. Só que ele se tem coisa dele sarrar. Eu caso. Não vou participar. Lavinha Vlazac eu queria... Eu queria pra casa. E tu tá com tuberculose? Ah, pô. Bebe, descarta! Ele tá com tosse há cinco meses. Muito obrigado. Cinco meses, meu doutor. Lavinha Vlazac. Tem algo? Ele começou falando do Bruno Mezegra da droga e ele parou em Lavinha Vlazac. Por quê? É porque ela é gata. É muito melhor que o Bruno Mezegra. Ela é incrível. Eu não sei, não, não. A gente tava falando de Fábio Assunção. Droga. A gente tava falando de sociedade. Mas eu que me lembrei da hora. Aí depois eu que sou o nóia e o doido. A porra da caixa levou uma conversa pra outra, cara. Au, au. Seu senhor, se for nós uma história, passa o seu Instagram. Eu não sei, não. O Emerson Pará, cara. Arroba o Emerson Pará com W. E o teu? O Ribeiro Augusto. Pinha, que desgraça. Au, au. Eu só imitei pra não sei. Me emprestou. Ei, mas é caceta que eu vou falar mesmo. Na frente das pessoas, se for o crítico, eu não quero. Não, eu não quero. Se for o crítico, eu não quero. Você pode falar de qualquer pessoa. Lavinha Vlazac. Ela é incrível. Eu quero aquela tona no cu. Tava falando de Dona Fabrício. Tava na caixa de Dona Fabrício. Tava na caixa de Dona Fabrício. Agora vai botar Lavinha Vlazac. Isso vai pro ar mesmo? Se Lavinha Vlazac vinha aqui, ela bota pra arrumar no cu. Bela, meu irmão. Quem manda nessa merda aqui, Dona Fabrício? Vai, desce. É verdade. Vai dar ruim. Aqui pro seu cu. Vai dar ruim. Tô brincando, Fabrício. Que tava me dando comer na casa dela. Ela não vai me fazer mais nada. Que amo. Ela não vai fazer mais nada pra nós. Eu quero que o Fabrício abate. Acha a luz. Achou que eu ia xingar, não foi? Auá. Toma, caralho. Boa luz. Tchau. Tchau. E aí